Mano, eu tenho uma curiosidade pra perguntar pra vocês, mano, esses caras que usam máscara e tal. Eu imagino que tem dois lados muito bons de você ter paz, tá ligado? Pode ir no shopping seu lado. É, e foda-se. Mas também eu imagino um lado ruim que você não tem a sua cara, marcas, empresas, algo do tipo. Acho que tem uma barreirinha a mais pra chegar em você. Tem. Por que que você não se mostra e o que que você acha disso, do que eu falei, dessas dois lados? É melhor ou pior no fim da noite? Pro meu, pro que eu quero fazer, que é o trampo, é bom. Eu, por enquanto, não tenho interesse em tirar a máscara, porque eu acho que seria muito diferente, porque o pessoal já acostumou. E eu não me sentirei à vontade, porque eu sou tímido pra caramba, né? Sério? Porra, velho, você bota uma câmera bem à frente sem a máscara, eu fico todo errado, velho. Caraca, que doideira, mano. Porra, mano, outro dia, minha irmã, que eu falei, ó, minha irmã, falou pra eu gravar um vídeo pra minha outra irmã que fez aniversário, eu fui gravar um vídeo com a minha cara, falou uma coisa séria, eu tive que gravar 20 vezes, porque eu não consigo nem olhar de vergonha. É difícil o escudo da máscara, né, velho? Acabou sem, foi sem querer, mas acaba sendo isso. E eu não sei, eu não sei como seria de outro jeito, porque eu nunca fiz. Você acha que a galera não ia se render e tem uma empatia a mais com o cara por trás da máscara? Não, não, quase falei sem a máscara, sem a máscara, sem a máscara, na verdade, eu sou muito mais chato, é só tipo, eu já sou chato, mas eu sou mais simpático assim do que sem mais. Mas, mano, acho que você tem uma licença poética pra ser mais chato de máscara. Então, é, então, é, pode ser, a máscara da licença poética, ela desmuleta pra tudo, né? Mano, pode ser drogado. Pra tudo, pra tudo, pode inventar o que você quiser. Mas já te reconheceram, tipo assim, você tá num lugar, os caras reconhecem pela voz. Não, porque a voz é diferente. Mano, a voz muda. É diferente. A voz muda, é bizarro. Que doideira isso, né, mano? Tipo assim, você não tá forçando voz. Não, é que eu, já ficou automático, são oito anos, né, mano? Então, assim, oito, sete anos. Então, assim, você põe a, eu ponho a máscara, já vai normal. E quando eu tô sem a máscara, eu consigo fazer a voz também, não dá. Então, eu falo, grava um negócio aí, só a voz. Não, eu preciso pôr a máscara. Ó, mas se... Porque tem esse chiado também da máscara aí. Tem esse abafado também. Isso. Também, conta. Você não conseguiria ter um... Porque eu e o Mítico que tava pensando nisso. Outro dia a gente tava com a Locke aqui, e aí tem um DJ e um famosaço, que é um marshmallow, que é só um capacete e fé. Fala, mano, esse cara às vezes tá cansado. Franquia. Nem fodendo. Ele tem equipe. Você não podia... Mas, mano, bagulho lá em Belém, na Cidade do Mítico, tipo assim, em cima da hora, você fala assim, mano, vai o Jorge, vai você. Então, podia ser o Navarro Magno me imita muito bem, né? Solta uma grande na mão do cara. Mas, assim, a diferença é que o cara lá só põe o som e eu tenho que falar, né? A pessoa teria que falar as mesmas coisas que eu e do mesmo jeito, é difícil. É difícil. Aí não dá pra abrir a franquia. É difícil ser tão chato? É difícil ser tão chato. Tô enchendo o saco. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto